Bom dia senhores, senhoras, eu venho fazer esse vídeo aqui, eu estava conversando com um cliente que estava com um problema, o que acontece? O pessoal que enche cilindro com um compressor desse Yonghang, esses compressorzinhos chinês, não importa a marca, tem os filtros e tal, e o que ele notou que estava chacoalhando de água dentro do cilindro, por mais que ele colocou filtro extra, certo? Então assim eu vou tentar dar umas dicas para o pessoal que faz utilização disso. O melhor jeito de você carregar, o melhor que você pode pôr no teu cilindro é isso aqui, é o compressor para ar respirável, que é muito diferente do compressorzinho aquele lá. Então aqui tem uma torre ali atrás dele, essa torre vai até embaixo, sai lá nas purgas. Então tem um filtro daquele tamanho, então ele é um filtro feito exatamente para isso, para poder respirar, então não pode ter uma molécula lá de umidade, então o troço tem que ser muito bem feito. Enfim, você não tem como carregar ar respirável, não tem bombeiro, não tem ninguém na tua cidade que você possa estar fazendo a carga com isso. Ou você que tem PCP e só tem bomba manual, não tem nem cilindro, nada. Pessoal, o que acontece? Você joga água para dentro do cilindro da tua PCP. Vamos supor que a tua PCP você tenha um cilindro lá, não um tubo, e ele seja de fibra de carbono ou alumínio. Ah, não tem problema, é alumínio e fibra de carbono. Beleza, as peças não são. Então você não vai ter uma PCP, eu não tenho conhecimento de uma PCP que seja inteiramente em aço inox por dentro. Se ela for inteiramente em aço inox ou alumínio, beleza, pode jogar água lá que só vai criar um zinabre, alguma coisa que você vai ter que levar muitos anos para te incomodar. Agora sim, se você tem o normal que é uma PCP de fibra de aço carbono, ela vai enferrujar. Então assim, isso se potencializa e antecipa com a pressão. Então a pressão vai potencializar a erosão. Tanto no cilindro de aço, se você comprar, ele forma aqueles pits. Pits é como se fosse isso aqui, está vendo aqui? Tem uns negocinhos de ferrugem. Ele vai enchendo de pits até ele começar a fazer erosão, um buraco mesmo. A ferrugem vai comendo com a umidade, com água. Então assim, você tem um cilindro de aço, até o alumínio ele cria zinabres. Zinabre é como se fosse a ferrugem do alumínio, é um negócio branco. Aquilo ali também corrói. Até eu no meu cilindro mergulho, eu não paro com o cilindro, sempre acabo vendendo o meu, pego um novo e assim vai. Eu não uso bota. Não uso bota porque a bota, se você mergulha em mar, apesar que é muito difícil mergulhar em mar, ela retém um pouco daquela salinidade ali. Porque tudo que você vai no mar, ou você vai mergulhar em algum lugar que tenha água ácida, você tem que, água calcária, água de qualquer espécie assim, que não seja pura e cristalina, que seja potável, vamos dizer assim, você tem que lavar com água doce. E você lavando ali, ali fica resíduo. Ele cria zinabre. Então, o cilindro de alumínio não está isento de criar a sua própria ferrugem, que é o zinabre. Então, assim, você utilizando o compressorzinho chinês ou bomba manual, quer seja dentro da sua PCP, no tubo, no cilindro da PCP, ou no cilindro que eu vendo, que é o de 6 litros, o de 6,8, 9 litros de aço ou de fibra de carbono, você utilizando dessa maneira, tem gente que completa na bomba esse cilindro. É, tem cara IP e tudo mesmo. O cara vai lá e completa na bomba. Reveza, fica enchendo o cilindro na bomba. Cara, joga água lá para dentro. Pode comprar filtro extra, ele acaba jogando água. Então, o que é o ideal, né? Quando você esvaziar esse cilindro, então esse cliente teve problema de hora, que ele estava me contando, que daí ele teve que tirar a torneira, que daí ele foi ver toda essa água lá dentro. Então, aqui, pessoal, está a torneira do cilindro. Vamos representar por isso aqui como se fosse o teu cilindro, certo? Então, está aqui a tua torneira com o teu cilindro, certo? Você vai enchendo com bomba, vai enchendo com o negócio, vai enchendo de água. Isso eu estou falando para você que não tem como encher com ar respirável. O ar respirável é como se fosse o melhor óleo para você pôr no motor do teu carro. E a bomba ou o compressorzinho chinês é um óleo barato, ou chega até alguns casos como se fosse um óleo velho, um óleo queimado você colocando no motor do teu carro. O motor seria o cilindro, tanto da PCP como o cilindro para recarga ou esculpa. Então, o que acontece? Você enche, vai acumulando aquela água lá dentro. Ele vai parar, se você deixa o teu cilindro de pé, ele vai parar aqui e vai criar erosão lá embaixo. Se você deixa deitado, ele vai ficar aquela água escorrendo, mas na posição que você deixar deitado, ele vai criar ali aqueles pits, posteriormente erosão até a condenação de uma inspeção visual no teste hidrostático, certo? Então, como que eu vou eliminar isso? Como que eu vou tentar resolver? Pessoal, perdão, vir de ponta cabeça e ele abre. Vir de ponta cabeça e abre, certo? Errado. Seria a solução mais lógica para você tirar o ar, a água que está acumulada lá. Só que se a tua válvula veio com um pescador, isso aqui se chama pescador. Isso aqui pesca o ar do meio do cilindro. Ele nunca deixa pegar o ar aqui. Vamos supor que o gargalo está aqui, aqui acaba o teu cilindro. Se você está sem essa peça aqui, se você tiver ferrugem, a ferrugem vai vir aqui e vai tampar. Daí você vai, no caso que esses cilindros são feitos para respirar, a pessoa morre. Tampa, estanca o ar, a pessoa morre. Se ela estiver em um ambiente confinado, com gases, alguma coisa assim. Então, ele já é feito esse pescador e esse filtrinho aqui, para que não venha nenhum tipo de resíduo, certo? Mas esse filtro, como passa ar, passa água, ele teria que pegar. Só que ele não está pegando do gargalo, não vai descer essa água pelo gargalo. Ele vai pegar do meio do cilindro. Meio não, porque ele não é tão comprido assim. Mas ele pega em uma área onde não venha das paredes do cilindro nada. Então, ele pega no ar. Então, o certo é você remover. Você que usa para PCP o cilindro, remove, deixa sem nada. E daí você vira ele de ponta cabeça, se você sente, chacoalha ele e vê que ele está com água, você chacoalha e abre um pouco e deixa essa água sair. Deixa essa água sair até você fechar novamente e essa água já ter saído. É o ideal a fazer? Não. O ideal é você não deixar a água entrar nunca. Esse é o ideal para você ter uma vida prolongada, vida útil prolongada do teu cilindro. Quer seja de fibra, quer seja de alumínio, quer seja de aço. Certo? Principalmente de aço, né? O de aço que mais vai sofrer a ação da água pressurizada dentro do teu cilindro. Ela vai potencializar a erosão e o término da vida útil precocemente. Certo? Se você conseguir carregar num ambiente que tenha o ar respirável, priorize o ar respirável. Se você não tem como carregar com ar respirável, é a tua última saída, eu tenho, eu moro aqui no interior, moço, eu sou não sei da onde. Que é o caso de inúmeros clientes meus, por isso que eu vou estar mandando a lista de transmissão esse vídeo. Para você resolver o teu problema, faz isso. Espera um dia que se esvazia, aí você tira esse pescador aqui da torneira, tira fora, guarda ele lá e faz o que eu te falei. Que daí, daqui, o gargalo acaba aqui. Então, ele vai descer a água por aqui e vai sair na torneira, certo? Ela vai sair na torneira e vai tirar essa água aí que está aí no cilindro. Põe no ponta cabeça, não precisa esvaziar ele completo, certo? Toda vez. Daí você sempre vai estar purgando. É igual um compressorzinho desse aqui, ó. Aquele ali é o de ar, esse aqui é para bater ar. Quando eu lavo torneira, limpo peça. Então, esse aqui, ó, ele tem uma válvula de purga lá também. Esse cara, se você deixar ele lá há um ano sem limpar, ele tem água lá dentro. Ele chega a tirar um copo de água desse compressor ali. Por isso que volta e meia tem que parar e fazer a manutenção dele. Ele é de lado ainda, que não é nem embaixo, para sair essa água. Então, ele pega e ainda fica alguma coisa. Tem que tirar ele dali, ele está fixado numa base. Vou ter que tirar ele, abrir ele para poder tirar toda essa água. Despressurizar tudo. Então, com o teu cilindro é a mesma coisa. E, lógico, que se você tiver esse compressorzinho chinês, ele não foi feito para carregar cilindro. Foi feito para carregar PCP. Então, quando você for completar o teu cilindro do zero, nem que leve lá dois, três dias para você carregar. Liga lá meia hora, no máximo, 20 minutos, que o fabricante lá especificar. Aí você carrega um pouquinho, desliga, deixa ele desligado lá uma hora, esfriando. Aí você vai lá, completa mais um pouco, até você atingir os 300 bar. E, pessoal, muito cuidado, quem tem compressor, não ficar ultrapassando carga. Ah, não, eu tenho o compressorzinho para encher meu cilindro aqui, eu não preciso fazer teste hidrostático, é o mesmo que enche. Cuidado, pessoal. É a vida de você em segurança. Eu já cansei de fazer vídeo aí de coisa que explodiu, de pessoa aí de picareta vendendo cilindro vencido. Então, se atentem a isso. Por favor, cuidado. Se o teu cilindro fala 300 bar, é 300 bar para carregar. Esses últimos que eu vendi, o último loto veio 314. Então, você pode encher 314 bar nele. Ele é feito para isso, certo? Não fica ultrapassando. Então, assim, ah, meu é 300, vou colocar 310. Está novo? Está zero? Beleza. Pode colocar 310 lá um pouquinho. Não é o recomendado passar um pouquinho, mas esse 10 bar não vai fazer ele explodir. Mas já fez o primeiro teste, segundo teste, já vai na regra, vai no 300 bar. Beleza, pessoal? É 314? Vai no 314. É 200 bar? É 200 bar. Não tenta botar mais, certo? Então, pessoal, fica aí a dica para vocês. Espero que tenha sido útil, instrutivo e que ajude a prolongar a vida útil do produto de vocês. Indiferente, comprou comigo, comprou na concorrência. Isso vai evitar futuros acidentes. Então, fica atento, pessoal, em relação a isso. Beleza? Muito obrigado. Abraço.